Ele disse que é difícil a dificultar Mas quando saio com mais cinco fica-se a coçar Ele sabe o que eu sinto e não tá me a ligar Minha presença no recinto, o step a bloquear Mas hoje ele disse que não dá Mas deixa a cachaça acabar Menino, te digo, tu tá bem perdido E ainda quer se achar Mas hoje ele disse que não dá Mas deixa a cachaça acabar Menino, te digo, tu tá bem perdido E o pior que ele é safado, ainda por cima é carinhoso Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Por isso que ele não se casa e na minha casa é perigoso Porque ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Ele sabe que eu sou casado e até amo meu esposo Mas ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Passei a vida, te tem mais e acabei com isso e tem moço Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Vai, faz gostoso E mexe devagarinho Onde se vai, tenebroso Que me trata com carinho Sarado, cuidado Mas esse teu toque me deixa maluca com as safadas Vem pra cá Mas hoje ele disse que não dá Mas deixa a cachaça acabar Menino, te digo, tu tá bem perdido E ainda quer se achar Mas hoje ele disse que não dá Mas deixa a cachaça acabar Menino, te digo, tu tá bem perdido E o pior que ele é safado Ainda por cima é carinhoso Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Por isso que ele não se casa e na minha casa é perigoso Porque ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Ele sabe que eu sou casada E até amo meu esposo Mas ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Passei a vida, te tem mais e acabei com isso e tem moço Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Ele faz, ele faz, ele faz, faz tão gostoso Ele faz, ele faz, ele faz E o pior que ele é safado Ainda por cima é carinhoso Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Por isso que ele não se casa e na minha casa é perigoso Porque ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Ele sabe que eu sou casada E até amo meu esposo Mas ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Passei a vida, te tem mais e acabei com isso e tem moço Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Não, você faz... 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 Não, você faz...